Também tem algum knob, alguma coisa assim na controladora que eu atuo no filtro da música. Então vamos ver. E aí um macetinho aqui, é que... Vou dar o Command M. O mesmo knob que atua no liga e desliga do filtro, também atua nos canais de frequência e de curva. Então quando eu mexo nesse knob, nesse caso é um fader do master, que eu mapeei da APC, e eu vou mostrar isso praticamente no próximo, quando eu começo a mexer nele, ele já liga. Então só para vocês verem quais parâmetros eu usei. Quando der o primeiro tracinho, ele já liga. E aí quando eu voltar, e voltar para o zero, ele vai desligar. Então a ideia é de que eu ligo e desligo só na atuação do mesmo knob. Tá bom? Vamos lá. Então esses dois canais estão bem explicadinhos aqui. Eu tenho mais um canal aqui, que é um canal de MIDI, que eu tenho um plugin nativo, que é o Shwasnator. Adoro ele. Ele trabalha com alguns tipos de escala. E também tenho um hackzinho aqui, que é um Eurodense Lead, que eu coloquei como Elisil, porque eu já alterei alguns parâmetros. Que é um operator, ainda com saturação em ping-pong, chorus, reverb. Então ele já tem lá os seus hacks, os seus efeitos. E aí eu coloquei um RPGator nele, que faz com que eu atue de forma repetida, com loops de arpejo. E aí eu tenho também um atalho, que é no hold, que é a letra H. Então quando eu quero que esse arpe continue atuando, eu seguro ele. Então apertei hold, ele liga, desliga. Vou pegar aqui uma música que tem esse arpejeitor atuando. Cadê? Aqui. Então, esse é um remix que eu fiz para o Oliver Mack. Não sei quando sai, mas eu vou tocar aqui. Aqui eu já escrevo no clipe, Black Keys. Então quando eu venho aqui, eu sei que eu tenho que mudar aqui para Black Keys, durante o live, para que ele atue. Então eu vou apertar o play dele. Espera aí. Foi mal? Então, eu tenho a melodia dele. Eu vou segurar o hold. Nesse caso as notas vão se completando, então o hold nem precisaria estar atuando. Mas eu vou ligar ali também. Então, a melodia é essa. E aí eu tenho alguns parâmetros que eu vou controlar desse Aurohack, que são o release. Aqui. Vocês vêm atuando aqui também no operator. Trabalho com um pouco de, como se fosse um reverb, né? Um space mount. Então aqui vocês vêm ele atuando. E aí trabalha também com um pouco da frequência dele. E com a ressonância dele também. E aí dá para trabalhar com os quatro, cara. Então, ó. Ficou o hold atuando. Vou desligar ele. Só olhar aqui, ó. Parou. Então, esse é um synth midi que eu uso em algumas músicas. Então, aqui tem mais uma. Que aí eu uso a long brain. Aqui tem mais uma. Sem o Schwasnator. Se eu não me engano, tem mais uma. Mas eu acho que eu não coloquei ainda nesse live. Ah, não. Não, não coloquei. Bom. Para finalizar aqui, eu queria dizer que a organização principal, ela é a base para você conseguir ter um live que seja dinâmico e que você consiga somar músicas durante o seu processo de criação e não tenha a confusão de ter que reorganizar esse live a partir das músicas que você faz. Então, hoje eu, quando faço música, eu já penso que eu vou executá-la ao vivo. Então, as minhas músicas normalmente têm esse tipo de contexto. Kick, sub, bass, percussões médias, altas, percussões da expo, soltas, synths, melodias. E eu sempre tento pensar em uma execução que seja inédita toda vez. Então, a ordem da escolha dos clipes, ela vai vir na hora mesmo. Então, não vai ser uma música que toda vez que eu encontrar ou que eu for assistir o Laércio, eu vou ouvir a música do mesmo jeitinho. Não. Cada música eu posso executar de algum jeito. A não ser as guias, as músicas com guias, que o que vai mudar principalmente é a parte percussiva, a parte de baterias e percussões e, às vezes, algum tipo de textura. Bom, eu acho que, basicamente, a minha organização funciona desse jeito. É claro que a gente tem várias possibilidades de organização de live. Essa é uma que eu faço já há bastante tempo. Eu estou com um live novo que tem uma organização um pouco diferente porque ela tem muito mídia junto com os áudios para que o pessoal da Luz, da Sala 28, nesse live chamado Algo, que provavelmente vai estrear esse ano, seria em maio, mas por conta da situação que a gente vive hoje foi cancelado. Mas são organizações diferentes. Eu espero que não tenha sido muito complicada a explanação aqui hoje, mas no próximo programa vocês vão ter a possibilidade de ver essa música sendo executada com a câmera aberta. Então, eu vou pouco compartilhar a tela, mas vocês vão ver a atuação na APC40 e um pouco também na Drum Machine, na TR8S, que eu vou utilizar no live do próximo programa. Deixa eu pegar o microfone aqui para me despedir. Então, queria agradecer vocês pela atenção, queria agradecer também vocês pelo carinho e muito obrigado por terem participado de mais um programa desse. Semana que vem, então, semana que vem não, perdão, o próximo programa, daqui dois dias, acho que na sexta-feira, já vai ao ar e a gente encerra esse ciclo de programas. Obrigado e até mais. e até mais. E aí